Boa tarde a todos. Vamos, então, discutir um pouquinho, conversar sobre pneumonia comunitárias no adulto. Bom, pneumonia é uma doença inflamatória, aguda, infecciosa, que acomete o espaço aéreo, que pode ser causada por vírus, bactérias e fungos. Na classificação, ela pode ser adquirida na comunidade, que a gente abrevia para PAC, sendo o objetivo final da nossa web palestra hoje, mas eu vou classificar as outras. E pode ser a hospitalar, que a gente considera pneumonia hospitalar, pneumonia que acontece 48 horas após a admissão hospitalar. Ela pode ser precoce ou tardia, sendo que quando ocorre até o quinto dia da internação, a gente chama de precoce, e após o quinto dia, tardia. Tem também, na hospitalar, a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a PAC. E tem, atualmente, a gente considera também pneumonia relacionada a cuidar de saúde como pneumonia hospitalares. O que são pneumonia relacionadas a cuidar de saúde? São pneumonia que acontecem naqueles pacientes que estiveram internados em unidade de pronto atendimento por mais do que dois dias nos últimos 90 dias. Pacientes institucionalizados, que ficam em asilos e casas de saúde. E pacientes que receberam antibiótico por via venosa ou quimioterapia ou tratamento de escaras nos últimos 30 dias. Também pacientes em diário espiritual, a gente considera pacientes, quando acometem pneumonia, pacientes com pneumonia relacionada a cuidar de saúde e pneumonia hospitalar. A classificação anatômica, hoje em dia, não tem muita importância, mas as pessoas costumam falar muito, então eu vou falar na anatomia. Que é a broncopneumonia, que são aquelas pneumonias que acontecem em vários lobos espalhados. Ela não está localizada como na pneumonia lobar, que é parte ou todo um lobo. Já a intersticial, que é principalmente acometendo tecido intersticial, que pode ser em qualquer área. Pode ser uma intersticial localizada ou generalizada. Antigamente, se usava essa classificação como um indício de etiologia da pneumonia. A intersticial era mais associada a vírus atípica, mas hoje em dia não tem mais essa classificação, porque já foi provado que qualquer um pode fazer. Então, é mais para ter conhecimento, não é para classificar. Então, uma broncopneumonia é isso aqui. É uma pneumonia, a condensação em vários locais, não tem uma localização, uma condensação com broncograma aéreo em vários locais. Isso é uma broncopneumonia. Não acomete um único segmento, um único lobo. Já uma pneumonia lobar, ele acomete uma região, uma parte do lobo ou um lobo inteiro. E a pneumonia intersticial é esse quadro que é uma doença intersticial, que não é uma doença que você vê pela radiologia, que não é uma doença alveolar, não tem condensação alveolar. É uma doença mais intersticial. A pneumonia é considerada... As doenças do aparelho respiratório são consideradas a quinta causa de óbito no Brasil. Já a pneumonia é a segunda doença mais frequente, sendo que, em 2005, apresentou, no SUS, 35.903 mortes, com coeficiente de mortalidade de 20 para 100 mil habitantes nessa data, em 2005. Já em 2007, ocorreram 723.209 internações por pneumonia pelo SUS, pelo menos com o CID de pneumonia. Mas já tem estudos mostrando que, aparentemente, 50% do que se fala em pneumonia no Brasil não é pneumonia. Se retirarmos o parto, é a primeira causa de internação no SUS. É um predomínio abaixo dos 5 anos e acima dos 80 anos, sendo que, abaixo dos 5 anos, tem diminuído o índice de pneumonia e, acima dos 80 anos, tem aumentado o índice de pneumonia. Tem uma maior ocorrência nos meses de março a julho, mas não é impeditivo que aconteça em qualquer outra estação do ano. Ela tem uma taxa de internação descendente, a não ser os pacientes acima de 80 anos, que têm aumentado um pouco no Brasil, com uma taxa de mortalidade hospitalar ascendente, porque as internações hospitalares são pneumonia mais graves, as pessoas estão vivendo mais, com mais doenças associadas, e isso agrava mais o quadro, levando a uma maior mortalidade. Como que acontece? Há uma falha de defesa do hospedeiro, uma alteração do aparelho mucociliar, ou uma resposta imunológica alterada, há uma entrada do patógeno, que vai provocar uma resposta inflamatória localizada ou generalizada, dependendo da resposta, uma vasodilatação, uma exudação, uma infiltração, terminando uma consolidação, e levando às manifestações sistêmicas, febre, dinamia, leucocitose, e os quadros clínicos que a gente vai falar daqui a pouco. Quais as rotas da infecção para acontecer a pneumonia? Pode ser por aerosol, strepto, hemófilos e hemoraxela, catarrhalis são os principais, aspiração, micro-organismo da orofaringe, anaeróbicos, gran-negativos, disseminação hematogênica de foco primário não pulmonar, estáfilo, inoculação direta por equipamentos, por biópsias, armas brancas, bala, hoje em dia tem essa violência que está levando à alteração, e pode ser qualquer bactéria que esteja ali naquele objeto. O diagnóstico da pneumonia é clínico, exame físico e radiologia. Na clínica, você vai apresentar sintomas de doença aguda do trato respiratório inferior, tosse, com um ou mais dos seguintes sintomas, expectoração, falta de ar e dor torácica, sendo característica da dor torácica, uma dor torácica pleurítica, ou seja, uma dor torácica mais respiratório dependente, com a respiração e com a tosse a piora. Manifestações sistêmicas, confusão, cefaleia, sudorese, calafrios, mialgias e temperatura superior a 37,8. No exame físico, a gente encontra o MV diminuído localmente, extertores crepitantes locais, massas CES local e FTV aumentado no local. Já na radiologia, a gente vai encontrar uma opacidade pulmonar nova, detectada pela raiz de raiz de retórax. Eu falo que nova, porque às vezes o paciente já tem uma alteração. Eu tenho um paciente que toda vez que ele vai em pronto-socorro, eu peço a ele, por favor, você leve o raiz-x que você tem em casa, porque ele invariavelmente, toda vez que ele vai com febre, a primeira coisa que eles perguntam, se ele tem tosse, se ele tem catarro, ele tem, porque ele é deportador de EPOC, e quando eles olham o raiz-x, ele invariavelmente segue o diagnóstico de pneumonia. Então, presta atenção. Pergunta ao paciente, tem alguma alteração? Você trouxe um raiz-x de casa? observa se ele tem um raiz-x, se é uma opacidade nova, ou se ele já tinha aquela alteração. A apresentação pode ser típica, início agudo, febre, calafrio, tosse produtiva, ou amarelada, ou esverdeada, ou castanhada, a dor pleurítica, os estertores, maciceis, aumento do FTV, o sopro tubário, isso é aquela clássica. Já uma típica pode ser muito insidioso, com sintomas mais extrapulmonais, às vezes mais cefaleia, mais dor no corpo, diarreia, uma tosse seca, uma dor pleurítica só, uma ausculta atípica para a pneumonia. Lembrar que em crianças, às vezes, a única sintoma é uma dor abdominal. Já em idoso, é muito comum o idoso apresentar só confusão mental. Às vezes o paciente não tem tosse, não tem catar, não tem falta de ar, não tem nada, mas tem uma confusão mental, ou então mudou o comportamento, ele não era assim, ficou desorientado, ou está quieto, ou está com mal-estar, só sintomas inespecíficos. Em idoso, tem que se procurar pneumonia, infecção urinária. Também outra coisa que a gente tem que pensar em pneumonia, é quando ele tem alguma doença, como diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC, e isso descompensa. Pneumonia é uma das principais causas da descompensação, da insuficiência cardíaca, do diabetes e da DPOC. O diagnóstico diferencial, a gente faz com rinocinusite, saiu, rinocinusite, tráqueobronquites virais, embolia pulmonar, síndrome de angústia respiratória do adulto, a exacerbação do DPOC, doenças pulmonares intersticiais, hemorragias pulmonares, atelectasias, insuficiência cardíaca congestiva, faringites e gripe comum. Fatores de risco para pneumonia. Quando você pensa que aquele paciente pode, ele tem uma prevalência maior de pneumonia do que a população em geral. No envelhecimento, que é comum, o tabagista e o portador de DPOC, na insuficiência cardíaca, o alcoolismo e a cirrose hepática, a imunossupressão, a deficiência nutricional, a colonização de orofaringe, micro e macro aspiração, tem idoso que engasga muito, ele tem fraqueza da musculatura, musculatura alta, e faz engasgo com frequência na hora da comida, ou com saliva, então, observar esses engasgos, para ver se ele não está fazendo micro ou macro aspiração, e levando a pneumonia recorrentes. E fatores ambientais, da população em geral, que está com alteração. Diagnóstico por imagem, raio-x de tórax, sempre fazer raio-x em PA e perfil esquerdo. Comumente a gente vê nos PA's ou nas UPA's, a pessoa só faz um PA. Raio-x de tórax deve ser sempre PA e perfil. É essencial para o diagnóstico da pneumonia. E aí, quando você vai fazer, quando você olha um raio-x desse, você não tem dúvida, o paciente está com tosse, está com catarro, está com dor pleurítica, está com febre, com raio-x, não sobra nenhuma dúvida. Você faz o diagnóstico tranquilo. Nesses dois raio-x, também não tem problema. É uma condensação com broncograma aéreo. Esse daqui também, uma condensação com broncograma aéreo, sem problema com paciente sintomático, sem problemas. Aqui, uma condensação com broncograma aéreo. Aqui também, uma condensação com broncograma aéreo. Tranquilo para se fazer o diagnóstico de pneumonia, não é? E se você está em um PA e acontece um raio-x desse? É um PA. Raio-x foi feito em PA só. Não tem o perfil. E esse? O paciente chega para você, está com tosse, está com catarro, está febril, está com dor pleurítica, você olha para o raio-x, não tem nada nesse raio-x. Não. Não tem pneumonia. E o perfil? Olha o perfil daquele primeiro raio-x. É uma pneumonia no lobo médio, que não apareceu. E o outro raio-x? Olha a pneumonia. Ela está aqui atrás. Se você libera esse paciente dizendo, não, não tem pneumonia. Aí, está aqui. Esse paciente pode evoluir para óbito e você ser responsabilizado porque você fez uma propedeutica inadequada. Você fez a diretriz da sociedade, é clara, é PA e perfil. Então, lembrar sempre disso. PA e perfil. Porque você tem muita coisa no PA que às vezes você não vê e que você vai passar um diagnóstico errado para o paciente. Ah, isso é só uma gripe, é só um resfriado, é só uma bronquite, é um princípio de pneumonia e o paciente tem uma pneumonia clara aqui. Não foi vista, porque não foi feito o perfil. Então, cuidado com essa responsabilidade. é uma responsabilidade de vocês. Então, sempre fazer RAI-X, PA e perfil. O RAI-X auxilia na avaliação da gravidade da pneumonia para saber se é multilobar, se é segmentar, se tem alguma coisa para abscesso, um derrame pleural. Um derrame pleural que tenha no decúbito um centímetro, você deve funcionar esse derrame para saber se ele não está loculado, se ele não tem um empiema. Ele auxilia no diagnóstico diferencial, RAI-X, para tuberculose e para neoplasia. Infelizmente, no nosso meio, a gente ainda tem muita tuberculose. Ajuda no monitoramento terapêutico. É excelente para mostrar complicação, mas péssimo para avaliar melhora. Então, não conduzam o tratamento de vocês pelo RAI-X. Lógico que tem algumas coisas que a gente tem que ver, mas é o quadro clínico, a gente tem que tratar o paciente. Se o RAI-X não melhorou ainda e o paciente já melhorou, é o paciente que a gente tem que tratar. Até porque a melhora clínica é anterior à melhora radiológica. Geralmente, em duas semanas, 50% dos casos, a melhora radiológica acontece em duas semanas. Mas dois terços dos casos já prolongam, ficam até seis semanas. Então, tem que ter cuidado quando você olha o RAI-X. Ah, não melhorou, então vamos trocar de antibiótico. Mas o paciente melhorou? Ele está bem? Ele não está? É o paciente que tem que ser visto. Nenhum padrão é preditor do agente causal. Vírus, bactéria, germe, pode dar qualquer padrão. Presença de cavidades no RAI-X sugere anaeróbio, estáfilo, grã negativo ou tuberculose. Abaulamento na cesura, que se falavam tanto, só mostra intensa reação inflamatória, não mostra etiologia. A tomografia computadorizada é para ser feita quando há dúvida da presença de opacidade pulmonar. Infelizmente, a gente tem visto ultimamente uma grande quantidade de tomografias sendo feitas em pronto atendimento. Geralmente, em pronto atendimento, o hospital, que tem o hospital, a retaguarda, ou então que tenha a tomografia. Às vezes, até o paciente nem faz o RAI-X de tórico, já vai direto para a tomografia. Isso é um erro. A tomografia tem suas complicações, é uma radiação, quantidade de radiação muito maior do que um RAI-X, e às vezes, um simples RAI-X de PA e perfil, você resolve tudo. Você não precisa na pneumonia, na maioria das vezes, de uma tomografia. É lógico que tem algumas complicações, algumas coisas que a gente fica em dúvida, que a gente parte para a tomografia. Mas não é de rotina, como eu tenho visto, com grande frequência em alguns lugares aqui do estado. quando um quadro clínico é exuberante com RAI-X de tóricos normal. Por exemplo, essa semana eu peguei uma paciente que eu até ia fotografar, mas não consegui a técnica. Ela tinha... A única queixa dela era a falta de ar, mas uma falta de ar intensa. Uma paciente jovem, de 20 e poucos anos, com a falta de ar intensa, um RAI-X absolutamente normal, e ela não melhorava da falta de ar, não tinha história de asma, não tinha história familiar nenhuma, não tinha história prévia nenhuma pulmonar. E quando foi feita a tomografia, se mostrou uma pneumonia, um broncograma e tudo. E no RAI-X não tinha nada. Então, é deixar mais para esses casos. Também na detecção de complicações. Quando você é suspeita de ver um derrame pleural, para você avaliar esse derrame, você suspeita do derrame pleural, ou você suspeita que o derrame pleural está loculado. Quando tem abscesso pulmonar, e é interessante na diferenciação da opacidade pneumônica de massas pulmonares, quando a opacidade não ficar bem esclarecida. Então, a tomografia de uma pneumonia com broncograma aéreo. Então, a piora radiológica pode ocorrer com qualquer etiologia. Então, se piorou radiologicamente, não quer dizer que seja essa ou aquela etiologia. Não é indicativo de mudança terapêutica, como eu falei antes. Tem que ver o quadro clínico do paciente. É ele que é nessa fase preponderante. Lembrar que a resolução radiológica é mais lenta do que a melhora clínica, que ela pode ocorrer até em seis semanas, 50% dos casos em duas semanas, e que a evolução radiológica é lenta na idade avançada, no DPOC, na imunossupressão, no alcoolismo, no diabetes e na pneumonia multilobar. Então, um paciente com DPOC, que você queria que ele, radiologicamente, ele evolua em uma, duas semanas, não vai acontecer. Isso é bem mais arrastada. A gente tem que ver sempre a melhora clínica do paciente. Quando que a gente repete o RAI-X quando você está tratando o RAI-X? Quando tem persistência dos sintomas, você está tratando, o paciente não melhora os sintomas, ou ele piora os sintomas que ele tinha antes, mesmo com o uso do tratamento, ele vai piorar, ele mantém a febre, ele piora a tosse, ele piora a falta de ar. Então, está indicado repetir esse RAI-X. Quando tem persistência das alterações do exame físico. Mesmo a melhora clínica, mas o exame físico que ele não tinha previamente, porque, às vezes, algum paciente já tinha uma alteração prévia, e aquele exame físico alterado não é da pneumonia. Então, ele vai continuar com aquele exame físico alterado depois. Tem que ver o que ele tinha previamente. E os fumantes, acima dos 50 anos de idade, que é importante repetir o RAI-X, porque a pneumonia pode ser a primeira apresentação de uma neoplasia. Uma obstrução bronca, que está levando à pneumonia. Exames complementares que você pode pedir para agregar o seu diagnóstico. O hemograma, que tem baixa especificidade e sensibilidade, é mais para critério de gravidade e monitoramento terapêutico, para ver se está melhorando ou não. Uma leucopenia abaixo de 4 mil é um mau prognóstico em um paciente com pneumonia. A proteína C-reativa, dependendo do local que você estiver, você tem esse acesso. É um marcador de atividade inflamatória, mas não tem valor diagnóstico ou de guia para uso antibiótico. Ah, PCR alto, eu vou fazer esse ou aquele. Não, não tem essa indicação. Ele tem mais um valor prognóstico. A manutenção dos níveis elevados ou uma queda menor do que 50% no terceiro ou quarto dia indica que está acontecendo alguma coisa errada, que a evolução não está boa. A ureia, acima de 65 microgramos por decalito, é um forte indicativo de gravidade se ele não for um renal crônico prévio. Óbvio. A glicemia, eletrólise e transaminases pode identificar comorbidades. Às vezes o paciente tem uma diabetes e não sabe que ele tem uma diabetes e abre o quadro com uma pneumonia. Então, é só para você diagnosticar outras doenças associadas, mas não tem valor diagnóstico. Oximetria de pulso seria interessante fazer de rotina em todo paciente com pneumonia, mas não é assim no Brasil. A gente não tem oxi... Apesar de ser um aparelho barato, em torno de 200 a 300 reais, não é de rotina que a gente encontra nas unidades de saúde do Brasil um oxímetro de pulso. Se tiver uma oximetria menor do que esse 90%, está indicado fazer uma gasometria arterial para saber se esse paciente vai precisar ou não de oxigênio. A procalcitonina, em alguns centros a gente consegue fazer, também é um marcador de atividade inflamatória, é caro, pouco disponível e é mais um marcador de gravidade da doença. É só agregar. Com níveis mais elevados, é mais bacteriano. A etiologia da pneumonia adquirida na comunidade, a pneumonia leve, aquela que você vai tratar no ambulatório, estrepto, muraxela, clamídia, vírus respiratórios essenciais, hemófilos, aqueles que você vai internar, que são mais graves, você vai encaminhar para a internação, não em UTI, estrepto, moraxela, clamídia, vírus, hemófilo, e agora entra a legionela que a gente tem que pensar no paciente mais grave. Aqueles mais graves que estão internados que precisam da UTI, além dos acima, o estrepto, bacilos grã negativos, hemófilo, legionela e estáfilo. A pesquisa da etiologia não deve retardar o início da terapia empírica. Se você tem um paciente com pneumonia confirmada, ah, eu preciso saber qual é o gêmeo. Não, você não precisa saber qual é o gêmeo, você tem que tratar esse paciente. Na maioria das vezes no Brasil, a gente não vai fazer isso porque a gente não tem disponível isso. Aqui no Espírito Santo, então, é dificílimo. Para a gente conseguir uma cultura de escarro, hemocultura, é uma dificuldade. Poucos laboratórios, até particular, há pouco tempo a gente teve uma discussão no grupo da pneumologia do Estado, porque uma colega queria fazer um exame de escarro de um paciente e ele não conseguia fazer em lugar nem laboratório nenhum, só no laboratório que ela conseguiu fazer. Então, não é um exame no Espírito Santo muito fácil de ser realizado. A comprovação da etiologia não resulta em menor mortalidade. se o tratamento for adequado e precoce. É isso que precisa ser. Já em pacientes com pneumonia comunitária adquirida na comunidade grave, com falência da terapêutica impida, já começou a tratar, não melhorou, aí é importante você tentar identificar a etiologia para levar a uma menor mortalidade. Nem sempre é fácil a gente conseguir, mas isso não é feito nas unidades de saúde. Isso é um paciente que está internado. é desnecessário em pacientes com tratamento ambulatorial. Como eu já falei, são os pacientes mais graves hospitalizados. Se o tratamento empírico está eficaz, já mostrou isso a baixa mortalidade, é menos de 1% a mortalidade do tratamento ambulatorial. Então, se ele está fazendo tratamento adequado, ele não precisa. E tem um rendimento imediato muito baixo, muita contaminação. Exame de escarro é controverso. No Brasil, a gente tem que pensar, se você pensar em tuberculose, se tiver alguma coisa característica para tuberculose ou para fungos nesse raio-x, essa imagem está parecendo mais uma cavidade, aí você pesquisa BR e fungos. Se você fizer uma cultura para inespecífica, essa amostra deve conter menos de 10 células epiteliais e mais de 25 polimorfos nucleares para essa amostra ser eficaz. Senão, você pensa mais em saliva e não em escarro. Então, não vai fazer muita realidade esse exame que você vai fazer. A hemocultura é na pneumonia comunitária grave em pacientes internados com falência de tratamento. Também tem um baixo rendimento. Testes sorológicos é mais um diagnóstico retrospectivo em alguns casos, é mais interesse epidemiológico e pesquisa. Na prática clínica, raramente a gente vai fazer um teste sorológico para saber depois qual foi a etiologia. Outros exames que você pode fazer são aspirado fraqueal, uma broncoscopia, uma punção transtorácica, mas também são pacientes graves, na maioria das vezes pacientes hospitalizados pela pneumonia e não na atenção básica. E aí você vai ver quando você faz o diagnóstico, a classificação da gravidade desse paciente para você saber aonde você vai tratar esse paciente. E tem alguns scores que a gente faz para a gente saber isso. O score define, que é ponto segundo a presença de alguns fatores, você vai somando esses fatores. Então, a idade nos homens é um ponto por idade, nas mulheres é a idade menos 10, os procedentes de asilos é a idade mais 10. E aí, assim, comorbidade, uma neoplasia é mais 30, doença hepática mais 10, defensa cardíacongestiva mais 10, doença cerebrovascular mais 10, doença renal mais 10. Você parte para os achados laboratoriais, se você tiver uma gasometria ou esse pH abaixo de 7,35 é mais 30, uma ureia acima de 65 é mais 20, lembrando, paciente que não seja renal crônico prédio, sódio abaixo de 130 mais 20, glicose acima de 250 mais 10, hematócto abaixo de 30% mais 10, um PO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio mais 10, se tiver um derrame pleural mais 10. No exame físico, alteração do estado mental mais 20, uma frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias por minuto mais 20, uma PA sistólica menor do que 90 mais 20, uma temperatura menor do que 35 ou maior do que 40 mais 15 e um pulso acima ou igual a 125 batimentos por minuto. E aí você vai somar e a classe 1 e 2 é tratamento terapêutico ambulatorial. então um score abaixo de 70 ou abaixo e é classificação ambulatorial. 71 a 90 é o 3 pode ser ambulatorial ou uma internação breve, uns 2, 3 dias para fazer um esquema mais apropriado e depois fazer a medicação ambulatorial dependendo do quadro clínico do paciente. 91 a 130 é a internação acima de 130 também internação. Um outro score que a gente faz é o Curb 65 que é um agnóstico que você faz para você lembrar é confusão mental, ureia, frequência respiratória, rate, blood pressure que é pressão arterial e a idade do paciente. então a confusão mental seria nesse Curb 65 um score menor ou igual ao no abbreviated mental test que eu vou mostrar para vocês depois que a gente não faz no Brasil a gente faz mesmo saber se o paciente tem confusão mental ou não a gente bota um ponto ureia acima de 50 microgramas de talito nessa Curb frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias uma pressão arterial abaixo de 90 milímetros de mercúrio ou diastólica abaixo ou igual a 60 idade superior ou igual a 65 anos então você vai somar esse é o score então você vai perguntar idade é o nome da pessoa para ver se ela sabe o nome dela o tempo que horas é agora para ver se ele está orientado no tempo que ano que nós estamos você vai dar o endereço que é esse endereço aqui que eles dão lá e no final eles vão perguntar qual é o endereço que eu perguntei que eu dei para o senhor naquela hora o nome do local que eles estão identificação de duas pessoas que estão na sala junto com eles a data do nascimento o ano da primeira grande guerra mundial que para eles é muito importante para a gente a maioria dos brasileiros não vai saber nem que existe guerra grande guerra então não adianta você perguntar isso o nome do monarca presente muito menos que nós não temos monarca então é mais para você ter uma ideia de o que perguntar se você percebe que esse paciente está em confusão mental ele não sabe se localizar no tempo no espaço então é um ponto você pode fazer saiu errado aqui que seria o outro que a gente tira a ureia se você não tiver o exame você faz só com os outros você tira o ureia um score de cubo 65 de 0 a 1 tem uma mortalidade baixa então é um tratamento ambulatorial um score 2 tem uma mortalidade intermediária então você considera um tratamento hospitalar dependendo das condições que você tem 3 ou mais tem uma mortalidade alta tem que ser tratamento hospitalar e tem que até avaliar a internação em UTI daqui é o CRB que é se você não tiver a ureia na hora para você fazer o score 0 provável tratamento ambulatorial 1 ou 2 avaliar tratamento hospitalar vai o bom senso 3 ou 4 hospitalização urgente não fique com esse paciente encaminhe então as etapas para avaliação do local do tratamento do paciente portador de pneumonia adquirido na comunidade avaliar a presença de doenças associadas esse paciente é um paciente previamente sadio esse paciente tem um DPOC ele é um tabagista ele tem um alcoolismo ele tem uma cirrose ele tem diabetes ele tem uma doença cardíaca então investigar doença associada avaliar o CRB 65 avaliar o grau de oxigenação através da oximetria de pulso e se você tiver a condição a gasometria e avaliar o comprometimento radiológico se a saturação tiver menor que 90% você indica uma internação radiografia de tórax dependendo da extensão radiológica também você indica o derrame pleural suspeito de pneumonia tem indicação avaliar os fatores sociais e cognitivos às vezes o paciente é sadio ele está bem mas ele não tem ninguém ele é sozinho como é que você vai liberar um paciente sozinho para casa ele tem necessidade de observar a resposta do tratamento ele não entende o que você está prescrevendo para ele você fala tem uns pacientes que você fala 200 vezes a mesma receita e ele fica olhando para você como se estivesse falando grego porque ele não tem capacidade de entendimento então ele não vai tomar aquilo esse paciente não deve ser tratado ambulatorialmente porque ele não vai tratar adequadamente avaliar também fatores econômicos para você tratar esse paciente ambulatorialmente ele tem acesso a medicamento ele tem condição se você passar um remédio caro para uma pessoa que ganha um salário mínimo que tem 6 pessoas para alimentar ele vai sair dali com a receita e não vai comprar então essa pneumonia não vai ser resolvida então é um caso social que tem que ser chamado assistente social para conseguir ou a medicação ou a internação porque senão esse paciente não vai ser tratado tem que ver ele tem condição de retornar para avaliação é um paciente que você está achando que aquele instintozinho da gente que diz assim esse paciente tem cara que vai complicar ele está todo certinho se tem alguma coisa da gente que diz que aquele paciente vai complicar eu queria ver daqui a dois dias tem alguém para trazer ele aqui ele tem condição de chegar até o sistema de saúde então cuidado com esse paciente porque aquele tem uma coisinha instinto da gente que fala a gente tem que prestar atenção quando a gente tem aquela preocupação com o paciente avaliar aceitabilidade da medicação oral se é um paciente que não toma medicação oral não aceita tem que ser entornado para fazer medicação então passar sempre pelo crivo do julgamento clínico bom senso é sempre essencial a monoterapia terapia combinada pode ser segundo a gente beta lactâmico mais um macrolídeo ou uma quinolona uma monoterapia você entra com a quinolona ou um macrolídeo uma terapia combinada você pensar em germes atípicos e bactérias potencialmente existentes depende de onde o paciente o paciente veio de um hospital ou esteve internado estava em uma casa de saúde previamente você precisa ter preocupado em caso de bacteremia pneumocócica maior benefício da terapia combinada um pneumococo quando você pensa em alguns patógenos o pneumococo resistente a penicilina quando a pneumonia com uma pessoa menor de 4 anos uma imunossupressão um uso recente de beta lactâmico um bacilo grã negativo uma provável aspiração paciente engasgou vive engasgando internação hospitalar nos últimos 30 dias uso de antibiótico por mais de 48 horas nos últimos 30 dias uma doença estrutural pulmonar ele tem um DPOC ele tem uma asma ele tem uma doença intestinal você pensa em grã negativo uma pseudomonas aeruginosa uma doença pulmonar prévia principalmente bronquectasia e fibrose cística e uma internação hospitalar recente a duração do tratamento o ideal é reduzir o melhor mínimo possível para que ele melhore da infecção e menos efeito do antibiótico exposição menor ao antibiótico menor a efeitos colaterais e a diminuição limita o risco da indução da resistência melhora a adesão e a tolerabilidade ao tratamento e reduz o custo também porque a gente tem que lembrar que antibiótico no nosso meio com exceção de pouquíssimos os preços são praticamente proibitivos para a maioria da nossa população uma PAC leve a moderada o tratamento deve ser de 7 ou 10 dias um leve o floxacin de 750 por 5 dias a gente pode considerar num paciente ambulatorial de PAC essas são as diretrizes da sociedade brasileira de pneumologia então das diretrizes da sociedade um paciente ambulatorial que é o nosso caso aqui que a gente está tratando previamente hígido macrolídeo ou betalactâmico doença associada ou antibiótico nos últimos 3 meses quinolona ou betalactâmico ou macrolídeo internados não graves quinolona ou betalactâmico ou macrolídeo admitido em CTI não é o nosso caso aqui mas com risco de pseudomonas betalactâmico mais quinolona ou um macrolídeo sem risco de pseudomonas com risco de pseudomonas betalactâmico e quinolona fracasso terapêutico a maioria dos pacientes com PAC responde satisfatoriamente ao tratamento empírico a maioria dos pacientes fica bem são poucos os pacientes que complicam e que levam a alguma alteração então 10 a 24% dos pacientes hospitalizados tem uma resposta inadequada mas os pacientes ambulatoriais 7% só que tem uma resposta inadequada então é pouco dá perfeitamente para a gente fazer o tratamento empírico nesses pacientes tem uma taxa de mortalidade se tiver um fator de prognóstico importante grande um aumento um aumento do tempo de internação hospitalar o fracasso terapêutico leva uma taxa de mortalidade de 40% leva um aumento do tempo da internação hospitalar às vezes com necessidade de admissão na UTI e aumento dos custos da terapêutica eu peguei um paciente há uns dois meses mais ou menos que ele ficou três meses internou com a pneumonia ficou três meses e meio internado usou acho que toda a gama de antibióticos possíveis nesses três quatro meses então um custo altíssimo de uma internação então quando há uma falha terapêutica primeira coisa o diagnóstico está correto é uma pneumonia é outra doença não infecciosa é uma é um tromboembolismo é uma insuficiência cardíaca é um câncer que está infectado é uma doença inflamatória é outra é uma pneumonia de hipersensibilidade então qual é é o outro diagnóstico desse paciente primeira coisa tem que perguntar não não foi diagnóstico incorreto é uma pneumonia realmente então é um fator relacionado à medicação que a gente está dando a administração está adequada ele está tomando remédio ele está tomando no horário adequado no horário certo às vezes não está às vezes ele está economizando para por falta de dinheiro ele economizou ele usou três, quatro dias só às vezes a gente deu uma amostra grátis ele ficou só com a amostra grátis não comprou porque ele não teve dinheiro então isso tudo tem que ser avaliado quando o doente tem falha fator relacionado ao patógeno uma resistência bacteriana então você tem que avaliar um fator relacionado ao hospedeiro uma neoplasia uma obstrução junto com essa pneumonia uma complicação ele está com empiema ele fez um abscesso ele fez uma infecção à distância ele fez uma sepse qual é o problema se o diagnóstico está correto alguma coisa está acontecendo e aí é tudo muito bonito e a realidade você e o paciente você está com o paciente no seu no seu consultório do ambulatório é um paciente que você viu a história viu o exame físico já viu o raio-x você confirmou a diagnóstica ótimo tem pneumonia então vamos tratar na nossa realidade brasileira que a gente tem condição o paciente é sadio ele não tem nenhuma comorbidade ele não é tabagista ele não é alcoolista ele não tem ciência cardíaca ele não tem é sadio completamente sadio o que eu vou iniciar para ele nessa pneumonia nessa pneumonia eu vou iniciar para ele o macrolídeo que é o mais fácil e o mais é tranquilo para ele fazer pode fazer azitromicina pode fazer clartromicina pode fazer a eritromicina ou até a elitromicina a telitromicina é mais cara mas não tem tanta resistência no Brasil a clartromicina você pode usar 500mg de 12 em 12 horas de 7 a 10 dias a azitromicina 500mg ao dia também 7 a 10 dias a eritromicina 500mg de 12 em 12 de 7 a 10 dias e a telitromicina 800mg que são dois comprimidos em dose única durante 7 a 10 dias também ah, mas ele tem um DPOC ele tem uma insuficiência cardíaca ele é um diabético ou seja ele tem alguma doença associada aí você vai pensar num macrolídeo mais um beta-lactâmico pode ser uma azitromicina com uma amoxicilina clavulanato ou uma azitromicina com amoxicilina lembrar que a amoxicilina eu pego muito amoxicilina com prescrição errada a amoxicilina 500mg deve ser feita de 8 em 8 horas tanto a amoxicilina pura quanto com clavulanato 500mg de 8 em 8 horas que é o que geralmente a gente tem nos postos de saúde para ser liberado às vezes a gente consegue 875 melhor para o paciente a gente conseguir 875 é de 12 em 12 horas mas lembrar que 500mg é de 8 em 8 horas eu pego muito no consultório paciente que vai fazer reavaliação e está com 500mg de 12 em 12 o esquema está errado é 500mg de 8 em 8 horas você também pode fazer em vez de fazer associação uma quinolona sozinha aí você pode fazer uma leva floxacino pode ser 500mg 7 em 10 dias ou 750mg por 5 dias dependendo do quadro do paciente você pode fazer amoxifloxacino que é um pouco mais caro 400mg por dia também 7 a 10 dias ou pode fazer gemifloxacino 320mg também de 7 a 10 dias se você suspeita que esse paciente teve uma aspiração ou se você suspeita que ele tem um anaeróbio você vai fazer uma moxacilina com clábuloanato ou um subactam ou uma ceftraxona felizmente a gente tem algumas unidades que tem facilidade de fazer o esquema do paciente vir de casa todos os dias para fazer a ceftraxona então se você tiver essa possibilidade pode ser feito se você não tiver essa possibilidade o paciente tiver condição de comprar para fazer injetável sim se não tiver condição internar esse paciente sempre avaliar a condição do paciente não basta só olhar o paciente diagnosticar prescrever e mandar para casa se aquela prescrição não vai ser feita não vai resolver o paciente não vai te agradecer porque ele vai piorar então pense sempre no paciente ele tem condição ele mora sozinho ele não vai ele não está entendendo o que eu estou prescrevendo ele veio sozinho há pouco tempo veio um paciente de 80 anos sozinho no consultório e descompensado ele não falava não entendi o que eu falava eu expliquei 200 vezes eu tinha que chamar a família se a família não tivesse comparecido eu ia chamar o 192 para interná-lo mas você não pode liberar um paciente desse sozinho sem saber se ele vai ou não fazer o tratamento adequado não adianta só diagnosticar a gente precisa tratar esse paciente para que ele não complique se ele for bem tratado apesar de empiricamente ele vai sair bem dessa pneumonia grande parte deles vai evoluir muito bem as referências que eu usei obrigada eu estou à disposição para perguntas que eu usei de out-of-c de out-of-c de out-of-c de out-of-c Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma